O dia mal tinha começado quando os voluntários que vão atender imigrantes venezuelanos em Roraima chegaram à base aérea de Brasília. Na bagagem, a vontade de fazer a diferença. A minha expectativa é grande de poder estar ajudando, é uma sensação de que é mais utilidade para o meu serviço. É como se... é um amor à pátria, um amor às pessoas, é fazer com que o nosso serviço seja realmente útil, que tenha um valor um pouco diferente daquilo que a gente faz normalmente. Ao todo, 36 profissionais de saúde e 5 de apoio administrativo vinculados a hospitais universitários federais vão atender durante uma semana os migrantes em Boa Vista e Pacaraima. Nós iremos nos separar por equipes de profissionais da saúde. Essas equipes irão trabalhar durante sete dias nos alojamentos, onde irão fazer consultas, atendimentos médicos e dar todo o suporte em saúde necessário para esses venezuelanos. A pediatra Lília já participou de cinco missões humanitárias, mas esta é a primeira em parceria com o governo federal. Mais do que atendimento médico, ela quer levar conforto para as crianças e as famílias venezuelanas. Essa experiência de você estar numa situação em que a pessoa está fora do seu lar, fora da sua família muitas vezes, fora da sua comunidade, da sua cultura, isso é muito frágil para aquela criança. Então eu acho que a gente vai poder dar conforto, vai poder tratar doenças, claro, que é o nosso objetivo principal, mas a gente vai poder confortar essa criança. Sentimento compartilhado por esta outra médica, que estreia numa missão de ajuda. É uma sensação de gratidão, de servir ao próximo e é uma expectativa gigantesca. A gente vai para um lugar inesperado, que a gente não conhece, ver pessoas que a gente nunca viu, mas com o coração aberto, prestes a ajudá-los a trazer conforto, saúde, orientações. Essa é a nossa missão. Já em Boa Vista, os voluntários participaram de uma reunião na Universidade Federal de Roraima, para definir a divisão das equipes que farão os atendimentos nos nove abrigos de Boa Vista e no abrigo de Pacaraima. Participaram da reunião representantes da Operação Acolhida, que atende os imigrantes, e da Agência das Nações Unidas para Refugiados. Especialista em saúde pública, este médico destaca a importância de orientar os migrantes sobre a prevenção de doenças. Essa mobilização, que envolve instituições de todo o país, ela denota uma responsabilidade, a responsabilidade que o governo tem em prevenir. E essa ação é basicamente preventiva, detectar esses eventos e, de uma maneira adequada, tratar. Obrigado.